Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, vamos lá! Hoje eu vou ligar pro Nob, Nob da Lounge, né? Eu adoro ele, gente. Tem um pequeno crush nele, ele é muito gatinho. Ai, todos os meninos da Lounge são gatos, né? Pelo amor de Deus. E aí, bebê? Tranquilo? Tranquilo, e você? Tá me ouvindo? Você tá ouvindo? Tô ouvindo de boa. Deixa eu botar o fone, calma aí. Tá melhor? Tá, você tá ouvindo? Tô, tô, tô ouvindo. Não, eu tô ouvindo de boa, de boaça. Escuta só, nós vamos gravar três tags. Uma é um PPP. Fala aí. A outra é um eu nunca. E a outra é vasculhando o seu quarto. Isso tá bom. Então a gente vai começar pela PPP, valeu? Ó, vambora. PPP. Bruna Marquezine. Pega. Já tá pegando ela assim de boa? Mano, você vai botar umas faces assim? Emily Garcia. Vou botar penso. Vou botar penso nessa aí. Por quê? Ah, porque é melhor, né, mano? Você tá metendo várias polêmicas aí com ela e com o Ringo. Eu vou chegar e vou botar... Eu não, mano. Meu, você viu que... Mas eu acho ela bonita. Mas eu acho ela bonita. Mas você viu que vergonhoso a cantada que ele deu nela? Eu vi, mano. Eu falei com ele. Ô, Coringa, putz grila, mano. Que soldado é esse, mano? E ele? Eu fiquei zoando ele o maior tempão de menino. Porque ela chamou ele de menino. Porque eu chamo ele de meninão, velho. Muito bom, velho. Mas ela é bonita. Eu falo por ele, ô, mano. Mulherão, velho. Ela é, né? Aham. É Vivi. Vivi? Cara, eu acho Vivi gato também, mano. A Vivi namora? Não, tô solteira. Eu pego. Pega. Boa. Aline Riscado. Aline Riscado. Mas de onde eu vi esse nome, velho? Esse nome é famoso. Não tô lembrando o rosto dela. Não, mó gata. Mulher mais gata. Tem alguma coisa pra você ver, não? Tem, pô. Tem o Google aqui. Nossa, Aline é gata. Ah, tô ligado. Eu pego, mano. Gata, né? Pô. Você dá conta? Será? Mano. Ô, menino aqui é nervoso, velho. O menino é nervoso. Ai, que vergonha. O menino é nervoso. Amei. Nive Stephan. Pego. Pô, mas acho que eu vou pegar todo mundo que você falar, velho. Não é possível. Acho que é quarentena. Quarentenou, né, velho? Diana Zombrzuski. Passa, passa. É casada, pô. Tá puxando meu... Acho que é casada ela, pô. Ela é casada? É. Não, é solteira, não é não? Não, ela é casada. Se for a gamer que eu tô pensando, ela é casada. Ela é uma gamer. Não, e eu pedi pra roteirista só colocar o nome de gamer solteira. Ela é brasileira, essa... Ela é brasileira, ela é brasileira. É, ela fala português. Maria Luísa Malta. Ah, sei o papo. Por quê? Ah, mano, uns papos aí, né, mano? Pô, uns amigos aí, tá ligado? Que papo? Ah, não tem como comentar, mas um amigo meu aí, mano. Tá ligado? Um grudão? Gente, então, por favor, escreve aqui nos comentários quem que é Dala, onde que ela ficava, que eu quero descobrir. Não é o... Ah, mas eu nem falei que é Dala, onde? Falou sim. Não é o Vitor. Ah, pode ser que seja. Olha lá, não é o Vitor. Não é o Crusher. A pista tá aí. A pista só é essa. Gente, escreve aqui embaixo, eu quero descobrir quem que é. A Milena. A Milena. Ué, a Milena daí, tua amiga? A Milena? Pô, tu vai... Tu puxa o pessoal que eu trabalho, né? O que eu trabalho, eu vou botar pensa em todo mundo. Voltando. Penso. Babi. Babi, eu passo. Então, porque as outras duas você gostaria de pegar. Se eu falar que eu penso na Babi, mano, vai vir um monte de gente me hatear, mano. É verdade. Da Paris. Ah, passo. Tafa Kalima. Quem que é essa? Aquela que tava no Big Brother. Vou ver aqui, mano. Calma aí. A gente tá vendo por foto. A gente não pode ver por foto. A gente tem que ver pelo coração. Eu gosto de ver o coração, Matheus. Sabia? Ah, Rafa tem um coração lindo. Ai, meu coração é ótimo. Por que você não fica comigo? Ela é bonita, mano. Ela não namora, não? Não, solteira. Eu pego. Você pega? Pego. Gabi Martins. Não namora, não? Não, solteiro. Ô, Matheus, olha, eu não conheço ninguém. Você vai falar que tá com as meninas que namora, eu vou falar pega aqui, vai me complicar, hein? Não, são tudo solteira. Pego. Mano, eu vou começar a me fazer difícil. Não é possível, eu tô botando pega em todo mundo, velho. Aline Faria. Ah, pego. Ela é gata? Ela é gata, mano. Deixa eu ver. É essa daqui? Deixa eu ver. Ela mesma. Mandar uma mensagem pra ela. Vai chamar ela pra gravar? Vou falar sim, amor, porque é muito desconhecido. Foi muito doceiro. Que isso, falei nada, a resposta é rápida, pô. Tudo bem. Vai fazer a ponte. Vou. Bom, mas ela depois vai ver o vídeo, vai ver que é caro, mano. Que gata ela. Tô chocado. Muito gata. É, Virgínia. Mano, mas ela namora, não? Não, eu tô inteira. Ah, vou botar passo, mano. Isso aí vai dar treta, vou botar passo. Giovanna Chaves. Ah, ela é bonita, mano. Nossa. Você pegaria? Pegaria. Cíntia Cruz. Deixa eu ver aqui. Nossa, bonita também, mano. É. Ela namora, não? Ela tá aparecendo aqui no Google com cara. Não, ela tá solteira. Ela tá com cara aqui, ó. Tem até um vídeo. Nossa, primeira vez. Valesca Popozuda. Cara. Ah, não. Sabe quem é Valesca Popozuda? Eu sei de nome. É uma loira? Deixa eu ver. Eu botei só Valesca. Essa aqui, ó. Calma aí. É. Quantos anos tem? Ah, deve ter uns 42, 3, 4. Sério? Parece não. Já ficou com mulher mais velha assim? Já fiquei, mano. Tipo Valesca? Pô, 40 anos não. Mas eu não ligo não, não me importa não. Você ficaria com ela? Ah, mano. É uma parada bem difícil, né? Eu acho que ela vai me achar muito novo, mano. Será? Ah, Valesca gosta de menininha. Valesca é maravilhosa. Ela gosta de novo? Vou botar Penso. Penso. Sim, é. MC Rebeca. MC Rebeca? Penso. Deixa eu ver quem mais. Fala então duas. Eu tô muito fácil, velho. Eu vou ser mais difícil, mano. Fala duas que você acha gata. Pra eu ver aqui. Fala duas. Que menina que joga? Deixa eu ver aqui. Que joga que eu acho bonita? A gente faria, mano. Outra. Outra que eu acho bonita? Qual? Que tá passando na minha cabeça a Amanda. A Amanda eu acho bonita também. Amanda? Amanda o quê? É. Excelente com C, se eu não me engano. Eu acho ela bonita também. Ó, gata, hein? Mas você via X-Vídeo? Como é que é que eu tô, sacado, mano? Você via X-Vídeo? Você ouvia X-Vídeo? É. Ó, mano. Tipo assim. Eu não curto tanto esse aí, não, velho. Qual que você curte? Ah, mano. Os HDzão, né? O que é esse HDzão? Me conta. É o site que tem HD full, mano. Full HD, pô. Tem site que tem full HD? Tem. É melhor. Não lembro os nomes, mano. Ah, não lembro os nomes. Vai dar tudo isso. Lembro nada. Você acha que eu vou divulgar aqui, mano? Sei lá, não. Nunca vi isso aí, não, velho. Mas de vez em quando, mano. Eu sempre falo pros caras, mano. Ainda mais na quarentena, mano. Por que ainda mais na quarentena? Sem ser quarentena, você via as menininhas? Não, mano. Mano, tipo, se bater vontade, eu assisto, tá ligado, mano? Não tem essa, não. Entendi. Tá, então o PPP vai ser esse, né? Você não conseguiu me ajudar em nenhuma? Você vai mudar como? Uai, é da Paris? Você falou que não pode. A Emre, você pensa. Mano, eu... Caraca, eu acho que todas que você falou... Você já ficou com alguma famosinha? Você já ficou com alguma famosa? Youtuber? Já, já. Já? Já. Quem? Ah, não vou falar. Ah, por favor, me fala. Nem tenta. Não vou falar, não falo não, mano. Eu sou muito da minha, tá ligado? Então escreve só. O quê? Escreve aí. Não. Por quê? Depois, pessoalmente, talvez eu te fale se você quiser. Tá, então fala a primeira letra. Mano, tipo assim... Ah, não vou falar, mano. Não, só a primeira letra. O pessoal vai se estar preocupado com que eu pesquisar no meu Instagram. Deixa eu ver. Que acesso, vai, passa pra outra. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nervei. Uai, eu sempre vejo teu Instagram, Mob. Não, mas eu não vou falar, não. Eu não sou muito de ficar expondo essas paradas, não, mano. Quando é que você vai pintar teu cabelo de loiro de novo? Você curte? Você acha da hora? Da hora. Se você falar que eu fui com o Marmundo, eu pinto. Você gostou do meu colorido? Achei fera. Eu queria pintar essa coisa também, mano. Por que você não pinta? Por causa que eu tô sem tempo. Eu preciso de achar alguém que faça isso também, né, mano? Cara, vocês não têm tempo pra nada, né? Se o barbeiro faz isso aí pra mim, se fizer, eu vou fazer com ele, ó. Eu vou... Não sei agora, na quarentena, né? Tá difícil, eu fiz eu mesmo. Aqui, tô olhando teu Instagram, não tem foto com menina nenhuma, não. Tem, só que é com a minha mãe, pô. É, então. Ah, mas eu não posto essas coisas assim, não, mano. Nossa, achei. Achou o quê? A menina aqui. Achou nada, fi. Achei. Parece que tu fez psicologia criminal, mas eu fiquei tentando descobrir as coisas tacando verde. Nem adianta, fi. Mano, se tu falar, tu acha que eu vou ser burro e vou falar, é. Ya, ya. Tem, né, direta, velho. Mas, você segue todas essas meninas aqui. É porque eu nunca dei no follow, tá ligado? Às vezes é as minas que eu chego há muito tempo, mano. Carol Muniz. Não sei quem é ela. Que gata! Ah, não, a Carol, a K Muniz, é a mina do Pio, mano, essa menina. É namorada do Pio. Que gata ela! O Pio é jogador? É. Ele é influenciador também, igual eu. Ah, eu já conversei com o Pio. Gente boa, ele, mano. Mas eles moram junto? Acho que mora, mora, mora. Quando eu... A última vez que eu fui lá, eles moravam junto. Vamos fazer o Eu Nunca? Vai, vai. Calma, eu tenho que desligar a câmera e ligar de novo. Peraí. Tchau, tchau